O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. E hoje no programa nós teremos a doutora Josiane Almeida de Alvarenga, ela que é farmacêutica. E estaremos falando ainda a respeito da rachadura nos pés, né? Que é um problema muito sério. Mas enfim, acompanhe a matéria que é muito boa. Na sequência nós teremos uma mulher maravilhosa, muito querida lá de Foz do Iguaçu. Ela chama-se Anabel. Ela é Anabel Gruber. Ela é gerente geral do Hotel Bourbon, né? Dos hotéis. Experiências compartilhadas pela gerente do Hotel Bourbon. Um canto de pessoa. Você vai ficar sabendo um pouquinho mais desse hotel maravilhoso. Ok? E na sequência nós teremos a nossa culinária, gente. Uma culinária deliciosa. Vamos passar um macarrão que eu fiz ao molho vermelho, que não ficou vermelho, tá? Vermelho ali só o tomate mesmo. Eu coloquei creme de leite. Mas eu te digo uma coisa. A receita ficou estupenda. Maravilhosa. Bem gostosa mesmo. Pode fazer sem medo. Mas o tomate tem que estar bem madurinho, tá? O meu, no caso, não estava. Ele estava assim, mais ou menos. Bem verde. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a Josiane. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Heloísa Evaristo e eu sou aluna da Guarda Mirim. E hoje eu vim aqui dizer que nós precisamos da sua colaboração, da sua ajuda. Gente, eu estou aqui abraçadinha com o kit de colcha da Natural. Isso aqui é uma fronha, gente. Olha. O tecido é simplesmente espetacular, João. O que é isso? Fantástico. Fantástico mesmo. Olha o tamanho dessa fronha. E lembrando, olha, com zíper, facilitando a colocação do seu travesseiro. Né? Um tecido muito bonito, um tecido bem diferente. João, tudo isso é novidade. Tudo é novidade, Tamires. Acabou de chegar lançamentos. Essa coxa que você acabou de falar, deu uma coxa sensacional. Também achei. A cama fica linda, uma coxa com dois portos de travesseiro, tecido jacar. Olha a qualidade. Que beleza. Que beleza. Não, um trabalho fantástico. Fantástico. Sim. Fica na cama, câmaras lindas. Tá, Tamires? E nós vamos falar um pouquinho também, Tamires, porque acabou de chegar da Casa Mato. Os lençóis. Chega bastante lençol. O lençóis, o lençol, a coxa, o coordenado com o binano. Que tecido é esse? Olha só que coisa linda. Tecido em 300 fios. Nossa, lisinho, que parece um citim. Os desenhos hoje, as estampas são todas estampas suaves, levando a selva, a coisa selvagem. Verdade. E o tecido, o toque. Tá, maravilhoso. 300 fios, tá. E tem uma afinidade de cor, esse padrão. É lençol sobre o lençol e as franhas? Você tem aqui o lençol de baixo, o lençol de cima e as duas franhas. E as franhas. Ah, eu quero a coxa coordenada, tá aqui. Coxa coordenada, uns 300 fios. Veio completo. Ah, você vem completo. Você quer só o jogo, tem jogo, você quer deixar o seu quarto combinando, você... Verdade. Tá bom? Deixa o seu quarto lindo, a sua cama linda, né? E a qualidade, o padrão. Verdade. Tudo que é da Naturale é fantástico, né? As outras marcas que nós temos também, são tudo produtos bons também. Nós temos a Cassumara, nós temos a Trussard, nós temos a Temburg, né? Tudo com padrão de qualidade, né? Sempre trabalhando com boas marcas, né? Nós estamos com 180 fios, com 200 fios, né? Sim. É, 270 fios, né? 300, até mil fios a gente tem alguma coisa, né? Nossa! É, mas o básico, nós entendemos mais, são os 300 fios, que é o lençol na estampa que fica melhor, né? Não dá bolinha. Não dá bolinha, né? Então, nós temos para todos os gostos. E tem uma infinidade de cores, como eu disse para você. O lençol, o lençol... Olha que lindo! Esse é o lençol. Esse é o lençol de baixo, né? Olha só! Tudo coordenando com a... Com as flores, com a estampa. Ah, eu quero colocar o jogo, mas eu não queria criar mais duas flanhas. Nós temos a flanha russa, separado. Você compra a russa também. Casa Matos, sempre preparada. Sempre, sempre. Para atender o cliente. E ter qualidade no produto, né, Tânia? Porque eu sempre falo que qualidade de vida também é dormir bem, né? Não, e olha, e você falou tudo. E o João, ele é... O forte dele é isso. Tem alguma feira de cama, mesa e banho lá em São Paulo? Você está lá. Nós estamos lá. Você gosta... A Ilda, sim. Verdade. Mas o João gosta muito de falar de roupa de cama. Camila, está chegando aí a uma estação. E a Casa Matos também já se preparou para isso. Olha esse cobertor. Gente! Cobertor? Cobertor. Olha que coisa linda. Não, não pode ser. É uma coxa, mas é um cobertor, né? Abre um pouquinho para a gente ver. Vamos abrir aqui para você ver. Agora eu fiquei curiosa. O outro toque dele... É de pelinho? Um pelo... Olha só a fibra desse cobertor. Olha que coisa linda. Olha que fibra natural. Gente! Gostoso, né? Aquele dia bem frio. Você chega em casa, você toma aquele banho gostoso, quentinho e... Ah! Isso aqui até no verão você usa. Você megoar e isso aqui fica gostoso. Verdade. Tem muita gente que faz isso, viu? O bonde tem que encostar nisso aqui. Liga o ar, liga o ar para ficar bem frio se cobrir com o hidrodon ou cobertor. Esse aqui é da Cassiomara, que acabamos de receber agora, Manine Nigo. Temos da Trussage também, né? Temos outras linhas de cobertor que estão chegando para nós. Que cor fantástica, hein? Muito bom. Também, Camila, coisas diferentes, artigos diferentes. São lançamentos. Olha esse tecido aqui. Olha o toque desse tabuleito, né? É uma manta. Gente, que maciez. É maciez. Ele é diferenciado do produto. Ele é feito as costuras como um quadrado, tá? Para que as fibras não se juntem, né? Não empelota tudo. Vamos falar assim para o pessoal entender. Embora esses produtos são com as fibras tratadas também, com silicone. Então não tem aquele problema de ficar... Você vai lavar e fica aquele empelotado. Embolar tudo. Então aí é o toque dele. É uma fibra natural. E além disso, nós temos outros produtos que estão chegando também, né, Tamise? Deixa eu tirar esse. Que as novidades eu tenho que mostrar. O brand, que é um pelo, né? Peludo. Nós temos o brand Malha, que é pelo. Esse aqui também é peludinho. Nós temos esse aqui, Tamise. Gigantesco. Estou até escondendo aqui atrás dos produtos, porque eu sou muito grande, né? Então está aqui, ó. E eu. Olha só. Você quer um lado com o pelo. Olha só. Gente, deixa eu abrir mais para vocês verem em casa. Olha aqui. Olha que maravilha. Ah! Que verde lindo. Eu não sou palmeirense, viu, gente? Mas olha, esse verde está show. Depois nós temos o toque assinado também, que é novidade, tá? Enfim, a Casa Malha já está recebendo a nova estação, mas tudo novidades. Vamos prevenindo, então, gente. Vamos prevenindo, porque vocês sabem muito bem que ultimamente, nos dois últimos anos, nosso inverno foi bem geladinho. Então vamos prevenindo. O crediário da Casa Matos é bem facilitado, né, João? O crediário próprio da loja mesmo, sem muita burocracia, né? Verdade. A facilidade também para você comprar na Casa Matos é muito grande. Sempre foi. Os cartões, todas as bandeiras nós pegamos, tá bom? E à vista nós negociamos também um desconto bom para o cliente. As parcelas nós vendemos até em seis vezes. Ah, João, eu queria comprar um pouquinho mais. Vamos aceitando, vamos conversando. Depende da compra, dá para parcelar até seis vezes. Aqui na Casa Matos você está em casa. Verdade. É a sua casa, é a nossa casa. É a Casa Matos. Esperando por você, sempre com muitas novidades. Nós mostramos só um pouquinho, viu? Exatamente. Tem muito mais para vocês. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga a sua poupança para o Sicred E concorra a dois bilhões e meio em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial Então vamos falar de pés ressecados Cuidados diários com os nossos pés Os pés a gente tem que cuidar sempre Por que que, né? Quase que a maioria cuida do corpo Mas esquece do pé Tadinho, tão sofrido Né? Ele que fica aguentando você aí A todo momento Se não for os pés Como é que você vai andar? Então vamos cuidar desse bem tão maravilhoso, né? Tudo bem? Tudo bem, Tamir Tudo certinho? Tudo jóia E a nossa Laborderme, como está? Está ótima A todo vapor Como sempre Ótimo, ótimo É do dia 1º ao dia 30 31 a todo vapor Ótimo Isso é muito bom Também a Laborderme tem 30 e poucos anos, né? Tem De funcionamento e trabalhando com responsabilidade para seus clientes O que que tem? Bom, cuidar dos pés Temos que cuidar, né? Sim, temos que cuidar Não tem como não cuidar Se a gente for ver, é uma das partes principais também, né? Como você disse Ele nos carrega para onde nós queremos Por mais que você entre no seu carro, você precisa dos seus pés Claro Né? Para todo momento Então, ele comporta o nosso peso no dia a dia E a gente, às vezes, não dá tanta atenção A parte mais sofre Também concordo O coração sofre Mas o pé sofre Verdade Então, o que que nós podemos fazer para tirar esse... Como é que eu posso falar? O pé fica meio lixo, né? Depende do que você faz Depende do calçado que você usa Areia na praia, eu estava falando para ela Que uma vez eu andava Gente, 15 dias que eu fiquei na praia Era descalço Isso, ele para pra pensar na coisa horrível Sim, verdade É um também... Fica áspero, áspero Fica áspero demais Isso é verdade Só que, assim, não só a areia da praia Quanto piscina Que a gente anda descalço também Sim O que que acontece? Existem vários tipos de rachaduras Então, eu vim aqui para dar... Tirar umas curiosidades, né? E dar umas indicações Por quê? Tem a rachadura normal Que é essa do dia a dia Começa a aparecer por volta dos 21 anos Então, se você reparar As crianças novinhas Correm descalço o tempo todo Eles não têm os pés rachados Mas por volta de 21 anos Começa a aparecer Essa falta de hidratação Esse ressecamento Essas umas rachadurinhas Que dá e muitas vezes sangra Se você não cuidar, né? E tem que tomar cuidado Por quê? Rachadura normal Só hidratar Tudo bem Rachadura que coça Tem algumas rachaduras Que elas também coçam Nossa, deve ser horrível Isso, isso daí É indicativo de micose Então, aparece várias na farmácia Ah, eu queria ver um creme Para os meus pés Mas ele coça Aí tem que ficar atento O farmacêutico O médico Tem que chegar e falar a verdade Chegar e falar a verdade Ah, tá só rachado? Ele rachou e coçou Micose Então, tem aqueles pés Que coça Ele vai descamando Vai descamando toda aquela parte Do calcanhar E a parte do dedão Que é a mais sofrida Também O calcanhar e os dedões Ele dá o dedão na frente Verdade É a mais sofrida Então, só descama Hidratação Beleza Então, tem que chegar Falar para o médico Ou para o farmacêutico A verdade O que está acontecendo Para ter um tratamento eficaz Então, depois Não é a farmácia Que não soube fazer Mas é o paciente Que não soube dizer O que está acontecendo E o cuidado Para cada tipo de rachaduras É um ativo Que a manipulação Vai estar usando Então, a farmácia Laborderme Tem todo esse cuidado Com o cliente De fazer exatamente A fórmula Que ele precisa O manipulado Ele é personalizado Para você Por isso que é manipulado Cada um vai ser o seu Claro Não é porque José passou um E serviu para ele Que a Maria vai passar E vai servir também Aquele negócio de vizinho O vizinho usou Eu também vou usar Vai dar certo Porque quando Eu fiquei descasso Na praia Tudo areia Ele ficou áspero Eu nunca Graças a Deus Meu pai nunca rachou Graças a Deus Mas fica áspero Então é o mesmo tratamento Ou o tratamento é diferente Essa é uma hidratação normal Essa é a parte Porque foi provocado Por que que provoca isso? Se você está ali na praia Vamos usar como exemplo Um ambiente quente A areia está quente Você está descalço O que o seu organismo Ele vai fazer? Ele vai já mandar ali Uma camada Para proteger Então quanto mais grosso O seu pé fica Mais protegido Ele vai estar Então já é automático Da pele criar Então ele criou Para te proteger Para proteger ali A quentura Então por isso Que foi provocado É diferente De quando você usa Acontece De ter sapatos Muito secos Né? Às vezes aqueles sapatos Mais lindos Costuma ser um pouquinho Mais seco Não tão confortável Se você reparar Se você usa muito Ele vai fazer Aquela parte Que está machucando Mais grossinha Então já é o próprio Organismo que faz Para te proteger também Ai que interessante Porque o organismo É uma proteção Mas ali Depois que acontece Não vai ter hidratação Aquela pele vai ficar Morta E vai descamando Por isso que Racha Porque está muito Desidratado E muitas pessoas Não cuidam dos pés O pessoal Que está assistindo em casa Eles vão assim Perceber Realmente Eu não cuido Dos meus pés É muita Muitos clientes Que aparecem na farmácia Você já está olhando O teu calcanhar Já está passando a mão Né? Eu sei Agora Josi Você já deve ter visto Lógico Que tem pessoas Que tem rachaduras Enormes no calcanhar Aquelas rachaduras Assim que Fica bem escura Porque entra tanta sujeira Também né? Que não protege muito o pé Aquilo ali tem quase Que fazer um tratamento Agora também tem Problemas Pessoas que tem Problemas de saúde Que provocam isso também Isso Exatamente Pessoas que tem diabetes A pele tende a ser Mais ressecada E os pés Podem fazer Rachaduras E grandes E o qual o problema Do diabético É a questão da cicatrização Exatamente É esse que é o maior problema Mas tem como cuidar? Tem Claro que tem Você vai começar a hidratar Para essa pele Ir voltando E a importância também Tamira De fazer esfoliação Nos pés Usar um bom esfoliante É Ah Josi Posso usar lixinha? Pode também Só que com muito cuidado Porque se você Às vezes lixa demais E a pele fica muito fininha O seu organismo vai entender o que? Precisa engrossar essa pele Aí cada vez que você lixa Mais grossa Ela fica Já falaram pra mim Que lixar o pé Não é lá tão saudável Isso Tem que cuidar muito E pé diabético É bem delicado É bem delicado E uma vez a cada 15 dias Tudo bem Mas vai até a farmácia Compre um esfoliante Aí ó Você vai fazer esfoliação No calcanhar No seu pé todo Ele vai agradecer Porque retira as células mortas E aquela seca Você hidratando Devagarzinho Ela vai saindo E é verdade Porque tem tantas pessoas Que vão no salão de beleza Vão fazer o seu pé Né Elas Passam esfoliante E a gente fica com o pé Tão gostosinho Fica muito macio Muda muito né Muda muito Parece que foi tirada Uma camada Né Dos pés Que o pé ficou assim Macio Ficou delicado Então pra você ver Quanto que é importante E eu sei que lá Na Laborderme Tem um esfoliante Maravilhoso Um não Tem vários Pra muitas situações Né Do seu pé Cotoveiro também Que tem muitas pessoas Que tem o cotoveiro Rachadinho Então eu sei Que tem esfoliantes Maravilhosos Lá na Laborderme Pra vocês É só chegar lá E conversar Não precisa também O dermatologista Às vezes Vê uma receita Pra isso Não é necessário O profissional farmacêutico Ele tá lá Pra orientar Pra atender Pra indicar Esfoliantes Tanto pro rosto Nós usamos A base de microesferas De polietileno Que é maravilhosa Aquelas esferas pequenininhas Está esfoliando Está tratando Exatamente Retirando células mortas E pros pés Pros joelhos O pessoal de casa Pode perceber Às vezes Toma um banho Aí depois você Passa a mão Assim Em volta do seu Carcanhar Assim Ele sai Uma casquinha Uma casquinha Sai uma sujeirinha Massinha Então essa parte Precisa De esfoliação Uma vez por semana Tá excelente Não é caro É um produto acessível Pra todo mundo Pode estar usando Essa é a melhor dica Isso E falando em dica Também Vou deixar mais uma dica Aqui pros pés É muito importante Depois que você Fez sua esfoliação Uma vez por semana Passa o seu creme E coloca uma meia De algodão É bem indicado Sempre meias de algodão Ou você coloca Aquele filme plástico Aquele que a gente usa Na cozinha Ajuda Dependendo do pé Que tá bem grosso Bem rachadinho Passa o filme plástico Mas assim O filme É bem na hora Que vai dormir Pra você não ficar Andando depois no chão Porque se você Andar você cai Pode escorregar A meia de algodão Não escorrega Pode ir tranquilo Que não vai escorregar Mas o filme plástico Você passa Na hora de deitar No outro dia Lava muito bem lavado Nós temos A necessidade De lavar os pés Bem lavado Com buchinha vegetal Se possível Secar bem leve Entre os dedos Não você ficar esfregando Porque a nossa pele Dos pés Próxima aos dedos Ela é muito fininha Se você às vezes Passa ali rápido Você vai machucar Então você seca Os pés Delicadamente E deixa um pouquinho Ao ar livre E depois calça o sapato Pra já não sair Já calçar um sapato Com os pés Meios úmidos Se der micose Vai fazer o Arrachadinho Vai dar aquela Arrachada no pé Vai mesmo Vai rachar A micose vai rachar Também Então tá aí Umas dicas Bem interessantes Pra quem tem os pés Aí Ressecado Do rachadinho Agora Os pés Nós estávamos falando Do pé do diabético Ele é muito sensível Outra situação Que a Josi falou Quando você Tomar o seu banho Use a buchinha vegetal Eu uso até hoje Sim Muita gente Acha um absurdo Mas eu gosto Mas eu gosto E uma escovinha Delicadinha Pra você passar Também ali Na unha Essas coisas Depois que você faz Todo esse processo Da noite Também depois De você tirar Toda aquela sujeirinha Passar uma escovinha Delicadinha Pra tirar bem o resíduo E passar um bom hidratante Mas por favor Quando passar hidratante Vai fazer que nem eu Passei hidratante Fui caminhar É lógico Que eu caí no quarto Então cuide com isso também E nós não estamos longe Já dos dias Mais frio Do inverno Esse processo É maravilhoso E também Pra aquelas mulheres Que fazem a unha do pé Sempre pintadinha Também dê um tempo Pra unha do pé Fique sem esmalte Exatamente Na verdade Josi Tudo ajuda Na saúde dos pés Exatamente É um processo maravilhoso Exatamente Tamires Pelo menos ali Deixar um dia Ou dois As unhas respirarem Vamos usar essa palavra Para as unhas respirarem Porque imagina Que ela fica abafada O tempo todo Uma micosinha Que entra no cantinho Da unha Você não vai perceber E pode passar De uma pra outra E lembrando Que a farmácia Laborderme Também tem soluções Pra micose De unha A micose Se tem no dedão Por exemplo Ela pode passar Já pronto Pode Dependendo da micose Sim Tem umas que não Que ela permanece No seu dedo Fica verdinha É um fungo Amarelinha Não passa Mas a maioria transmite Passa de uma pra outra É um fungo É um fungo Exatamente É um fungo Vamos cuidar Vamos cuidar E ela falando isso Vou lembrando de mais coisas Outra situação também Aquelas pessoas que usam O mesmo calçado A semana toda Vamos imaginar ali Os homens Que usam aqueles calçados O sapatão Ou coisa assim Para trabalhar Em certos lugares E você usa aquilo lá A semana toda O mês todo Só vai mesmo Quando você troca Que você compra um novo Eis o perigo também De micose De micose Muita Porque o pé transpira Não sei todo mundo Transpira Humidez Fica Fica o pé molhado De suor Exatamente Eu tenho clientes Na farmácia Que eles têm Que os pés transpiram Até no inverno As meias ficam úmidas Então a gente É pura bactéria A sudorese Uma coisa assim Tem pessoas assim Que nossa Transpira um gelado Então é o pé E a mão também Isso exatamente Então muito cuidado Por isso que a gente Sempre fala Na época Tanto na época do inverno Quanto na época do verão Porque os dois São propícios O que acontece muito No verão Às vezes as donas De casa Usam muito chinelo Sapatinho baixo Fica muito próximo Às sujeiras Ali no chão Um asfalto Que você vai andar Rasteirinhas Elas são baixinhas Você passa no asfalto Ali Nem sempre Claro que não está limpo Asfalto é sujo Claro E pode sim Ressecar muito o calcanhar Essa poeirinha Que tem no asfalto Na calçada Eu acho que é um do Acho que é o mais que acontece Resseca bastante Também Eles têm assim Várias pessoas Clientes nossos Que permanecem Um pouquinho mais De sapatinho fechado Nem precisa tanto Usar tanto Vezes o creme Passa uma ou duas vezes Resolve Porque está cuidando Do calçado Que usa também Verdade Porque às vezes As pessoas usam muito Às vezes está quente Quente Mas coloca um calçadinho Fechado para sair Você caminha muito O pé fica molhado De suor Isso tudo é um convite Para os funguinhos Estar ali no seu pezinho Dentro da sua sapatinha Isso é verdade Então é tratar Gente Eu vou te deixar Bem à vontade Para você deixar Aquele recadinho Para o pessoal de casa Que lá na Laborderme Vocês vão encontrar Tudo isso E muito mais Não é um creme Que você vai encontrar Não é um produto Para fungar São vários Tudo na Laborderme Exatamente Porque até Porque não existe Só um tipo de fungos Então nós temos ali Vários ativos Ativos novos Que chegam na farmácia Direto Nossos produtos Não são produtos Que ficam armazenados Então sempre a Vanessa Está lá Nossa farmacêutica Que faz o pedido Que faz o recebimento Das matérias-primas Então são todas As matérias-primas novas Que chegam Todo mês Na farmácia Por isso que às vezes Tem os clientes Que compram um mês Aí no outro Dá uma diferencinha de preço Por quê? São novas Então chegou a nota fiscal Da entrada Tudo matéria-prima nova Por isso que dá A diferencinha desse preço aí Que bom E nós temos também Para os pés Temos talco Também Muita gente usa talco Um talquinho Para quem tem muito suor Então temos talquinho Também Para chulé Tá gente Quem tiver aí Aquele chulézinho Quando eu tiro o sapatinho Pode até a farmácia Pode pedir Para falar comigo O farmacêutico A Vanessa O Cristiano Estamos lá Para atender Para tirar as dúvidas Os cremes também Pode chegar Me chamar Não precisa ter vergonha Mostrar aquele pezinho Que está rachadinho Sim Ficam à vontade Tá bom Estamos lá Para atender Para tirar todas as dúvidas Que é o atendimento Com muito carinho Telefone 3621-3637 E o nosso whatsapp 99970-0504 Então você que nós moramos Quer ligar lá Para saber do produto Dos produtos Que a Josi fala aqui Só ligar E ela responde Isso Pode mandar a fotinha Também Pode No whatsapp Manda a fotinha O produto vai até você Vai sim Nós mandamos Por sedex A forma de envio Que a gente conseguir Dependendo da cidade A gente consegue Estar enviando Pode mandar a fotinha Pedir para a Vitória Que fica no whatsapp Mandar para a farmacêutica Estou lá para atender E tirar todas as dúvidas Viu só que bacana Isso é Laborderni A sua farmácia de confiança Beijo grande Que Jesus te abençoe Amém Nós todos Manda abraço Para o Cristiano Será Ele está bem né Sim Ótimo Aí vocês acompanharam A primeira parte do programa Bem formativo Que mensagem bacana né Vamos se cuidar um pouquinho Vamos zelar Pelos nossos pés Essa maravilha Que aguenta tudo isso né Então vamos cuidar Eu vou para o comercial E volto com a Annabelle Gruber E se existisse um jeito mais humano De cuidar da sua vida financeira Daqueles que você escolhe Entre a tecnologia E o atendimento Olho no olho No Cicred O atendimento é próximo Com soluções financeiras Ideais para a sua vida Porque aqui você é sócio Da cooperativa E os resultados financeiros São reinvestidos Na sua região Impulsionando a economia local Venha para o Cicred Onde o dinheiro Rende um mundo melhor Olá pessoal Tudo bem? Eu me chamo Heloísa Evaristo E eu sou aluna da Guarda Mirim E hoje eu vim aqui dizer Que nós precisamos Da sua colaboração Da sua ajuda Hoje eu quero passar para vocês A promoção que está acontecendo Aqui na Casa Mato As blusas de malha Blusas de verão Agora você vai comprar Com 20% de desconto A vista Ou 10% a prazo Nós temos as blusas De malha Com manga Nós temos as blusas E malha também Sem manga São blusas Com aquela malha fresquinha As malhas fruity Ou também no fio de algodão Também colocamos na promoção Os vestidos Os vestidos de malha Que você também vai escolher Com a sua numeração São vestidos que entraram Na promoção também Com 20% de desconto à vista Ou 10% de desconto no prazo Aproveite e venha conferir As nossas promoções de verão Aqui da Casa Mato Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança Pro Cicred E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios em dinheiro Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu estou novamente No Hotel Bourbon Aqui de Foz do Iguaçu Eu acho que eu tomei gosto Pelo hotel, hein gente? E hoje Eu estou aqui para Entrevistar a Ana Bel Diretora-Geral do Bourbon Cataratas do Iguaçu Termos Eco Resort Graduada em hotelaria Pela Universidade Estadual Do Oeste do Paraná E pós-graduada Também pela mesma instituição Em gestão das organizações Iniciou sua jornada De Rede Bourbon Em 2003 Como auxiliar De recepção Do Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort Durante o período Da faculdade Atuando em diversas áreas Do hotel Durante sete anos Em 2011 Foi convidada A participar Da implantação Do Grand Bourbon Assunção Em 2014 Em 2014 Foi para o Rio de Janeiro Geraldo Bourbon Tudo bem, Tamiris Seja primeiramente Muito bem-vinda Ao Bourbon Cataratas Novamente Sempre muito bom Ter você aqui com a gente E muito obrigada Obrigada Me sinto honrada Por essa linda introdução Que você realizou Quantos hotéis Bourbon Tem em Foz do Iguaçu? Bom, Tamiris Aqui em Foz do Iguaçu A gente tem duas unidades O Bourbon Cataratas Que é esse resort Que estamos agora E também o JL by Bourbon Que você também citou Que fica aqui em Foz do Iguaçu E em Cidade Leste Aqui do ladinho Temos mais uma unidade Do Rio Hotel by Bourbon Número de hotéis Geraldo A rede como um todo Hoje conta com 24 hotéis Entre o Brasil Paraguai e Argentina A gente está presente Nesses três países O que ele tem De tão interessante Que atrai Tantos clientes? Bom, Tamiris Primeiro que a gente tem Uma história Muito bonita E longa Aqui em Foz do Iguaçu Esse ano A gente está completando 50 anos de inauguração Para pra pensar Gente Que show, hein? Tem muita história E é muito bacana A gente vê alguns clientes Que são nossos clientes Praticamente desde a abertura E aí é uma coisa Que passa de geração Pra geração, né? Então venham Os pais Agora vem os filhos Os netos também Participam Então realmente É um empreendimento Diferenciado E que a gente tem Esse reconhecimento Por parte dos nossos clientes Como a gente estava conversando Pra mim Nosso grande Nosso grande valor Aqui dentro Principalmente Nessa unidade Em Foz do Iguaçu Que a gente tem De um grande diferencial E algo muito precioso É justamente Um resort lindo Com uma estrutura maravilhosa Completa Em lazer Em lazer E também eventos Mas que ela é totalmente Congregada com a natureza A gente tem uma área linda Uma área verde A gente fica em meio A uma reserva de mata nativa Esse espaço Ele é preservado Ele é cuidado Mesmo Porque o Foz do Iguaçu É o destino de natureza As pessoas vêm pra Foz Porque elas querem esse contato E aqui no resort Eles conseguem Ter acesso a isso A gente consegue propiciar isso Então a gente tem Uma área verde maravilhosa Horta e pomar orgânicos Que inclusive Também eles fazem Tarte do empreendimento Desde a inauguração Olha que lindo Então há 50 anos A gente já Já tem esse cuidado Com a terra Já são espaços orgânicos Que a gente produz Nosso próprio adubo A gente tem um sistema De compostagem aqui De cuidado A equipe Que trabalha com muito carinho Fazendo desde o plantio Da semente E tudo que a gente produz aqui Ele vai tanto Para os restaurantes Servido Para os nossos hóspedes Quanto para o refeitório Dos nossos funcionários E também para a alimentação De um outro lugar De um outro espaço Que a gente tem Que é o refúgio dos animais Olha que lindo É um trabalho socioambiental Que a gente realiza Aqui no resort também Onde a gente acolhe Esses animais Aves também Que infelizmente Não podem mais retornar Para a natureza Eles são apreendidos Por questão de tráfico Maus tratos Então eles não tem mais Como retornar para a natureza Então a gente A gente cuida Desses animais Aqui tem um espaço Especial para eles Com acompanhamento De uma bióloga Veterinária Ou cuidador dos animais Que a gente acolhe Aqui no resort E que os hóspedes Podem ter contato também Podem ter esse acesso Muitas crianças Muitas crianças que vêm No resort Por exemplo Nunca viram O plantio Ou como colhem Uma cenoura O plantio de um alface E assim eles conseguem Participar A gente faz isso Nos nossos espaços E depois eles vêm Para o restaurante Conseguem sentir Um pouquinho mais Do sabor Vindo aqui mesmo Do nosso empreendimento A primeira vez Que eu vim Entrevistar um profissional A convite Foi aqui no Bourbon Que foi o doutor Frederico Porto Nutrólogo e psiquiatra E aquilo deu uma repercussão Tão grande E eu tenho observado Que o hotel Bourbon Muitos médicos Se hospedam Tudo bem Ligado por motivo Da natureza E muito mais Mas eles vêm para cá Só mais a passeio Ou palestras Então Tamiris A gente tem As duas opções Também para os clientes Tem uma outra área Que é muito importante Aqui no Bourbon Cataratas Que é a área de eventos A gente tem mais De 5 mil metros quadrados De salões de eventos Divididos em 19 espaços Totalmente moduláveis E flexíveis Para realizar Todos os tipos de eventos Convenções Convenções Congressos Então é um público Que a gente recebe Bastante também E o que acontece Muitas vezes nos congressos Em geral Quando acontece em Foz e Goçã As pessoas acabam Esticando um pouquinho E acabam trazendo a família Aproveitando o destino Como um todo também Além do evento Profissional A parte de trabalho As pessoas vêm E aproveitam o lazer Do Foz do Iguaçu também Eu estava conversando Com a Anabel Quando Antes da nossa entrevista Um pouquinho Falei que eu acho Que ela não era Nascida ainda Porque ela é bem jovem Que a seleção brasileira Se hospedou aqui Com Galvão Bueno E companhia limitada Conta um pouquinho Dessa história E a calçada da fama Também Que também tem no hotel Verdade Eu já tinha nascido Foi em 99 Mas eu ainda não Reserva desde aquele momento Guardando como recordação Esses momentos Então O Burbon Também Esse ano A Rede Burbon Ela completa 60 anos Então começou lá Em 1963 O primeiro empreendimento Da Rede Burbon A Burbon Londrina Então é paranaense? Totalmente Essa é uma rede 100% paranaense Teve início aqui No norte do Paraná As primeiras unidades A primeira foi em Londrina E 10 anos depois Em 1973 Inaugurado aqui O Burbon Cataratas Nosso fundador Ele sempre foi Muito visionário A mesma coisa Aconteceu em Foz do Iguaçu Quando Por uma coincidência Do destino Não sei se existem Coincidências ou não Eu acredito Ele estava Sobrevoando o Foz do Iguaçu Ele estava voltando De um encontro Do Rotary Club E aí ele pousou Em Foz do Iguaçu Deveria Para fazer Uma troca de aviões Para retornar Para Curitiba Ficou encantado Ficou encantado Em Foz do Iguaçu Ele falou Preciso ter um Burbon Em Foz do Iguaçu E por que não? E a partir desse momento Dessa viagem Ele deu sequência E apareceu o terreno Onde hoje estamos instalados E aí seguiram já Com a construção Aqui de Foz do Iguaçu Que foi o segundo Empreendimento Inaugurado da Rede Eu vou pedir para você Deixar todos os endereços Deixar o endereço Desse hotel Burbon Para as pessoas Que queiram conhecer Que não conhece ainda Gente, olha Vocês vão amar Estão ouvindo Barulhinho de criança? Mas tem muitas crianças Aqui Tem Não, eu amo É sério Eu amo isso Isso é vida Isso é muito bom Deixa os endereços Para a gente Telefone e tudo Perfeito, Camila Então aqui em Foz do Iguaçu A gente está na Avenida das Cataratas Número 2345 O nosso telefone Para contato É o 45 3521 3900 Também, Camila Para ter acesso Para ter acesso A todas as informações Sobre o Resort As nossas promoções A nossa programação Também É só entrar Pelo site Também O Aromato de Contato Que é o www.burbon.com.br Lá vocês têm acesso A todas as informações Não só do Burbon Cataratas Mas de toda a rede Burbon Anabel, muito obrigada Pelo carinho Pela atenção Que você dispensou Ao programa da Tamires No dia de hoje Espero que seja A primeira de muitas Porque eu acho Que eu ancorei por aqui Gostei muito Tamires, assim Espero Muito obrigada a você É um prazer Receber você E toda a equipe Do programa da Tamires Aqui com a gente Obrigada Bom No oferecimento De CCS Decorações Que é no centro De Foz do Iguaçu Avenida República Argentina 770 Lá vocês vão encontrar Embalagens Para doces, salgados Bailarinas E muita porcelana Ai, lembrando Gente, que eu amo É os balões É os balões Com gás hélio Personalizados Do jeitinho Que vocês quiserem É só chegar lá E conferir O que eu estou te falando Aí vocês acompanharam Então a minha amiga Lá de Foz do Iguaçu Do Hotel Burbon Um hotel maravilhoso Você tem vontade De sair com a tua família Com os amigos Se hospedar Num hotel bacana É o Burbon Gente, é um espetáculo Fica na Avenida das Cataratas Onde eu fiz essa matéria Muito show de bola mesmo Eu vou para o comercial E eu volto na minha cozinha Com o meu macarrão Que não Que era para ser vermelho Mas ficou branco mesmo Volto já E se existisse um jeito mais humano De cuidar da sua vida financeira Daqueles que você escolhe Entre a tecnologia E o atendimento Olho no olho No Cicred O atendimento é próximo Com soluções financeiras Ideais para a sua vida Porque aqui você é sócio Da cooperativa E os resultados financeiros São reinvestidos Na sua região Impulsionando a economia local Venha para o Cicred Onde o dinheiro Rende um mundo melhor Hoje eu quero mostrar para você Um tecido que está fazendo O maior sucesso Aqui na Casa Matos É o Tchuyo Bali Esse tecido Ele dá na sua roupa Um ar de alfaiataria Que você pode fazer Para usar aí nos seus eventos Durante o dia A noite Nas suas confraternizações E até mesmo para o trabalho Ele tem um caimento perfeito Ele fica com um estilo elegante Porque ele tem um tecido Confeccionado com 92% de fibra rayon Que é uma fibra natural Nós recebemos várias cores dele Nós temos essas cores Que são super modernas O fúcsia que está super em alta Nós recebemos essa cor Nós temos o nude O preto para você fazer Aquele conjuntinho básico E todas essas cores Além do branco Que fica lindo para você Então aproveite E venha conhecer Essa novidade Aqui na Casa Matos Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra a 2 bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu já estou aqui na minha cozinha Porque hoje nós vamos fazer Um macarrão A moda tamires É um macarrão É um molho vermelho Molho vermelho Porque vai tomates E às vezes chega lá Nos finalmente Meu molho nem é vermelho Porque eu gosto muito De colocar creme de leite Eu gosto de colocar O creme de leite Porque eu acho Que fica mais saboroso Eu gosto Então a nossa receita De hoje É macarrão ao molho vermelho E vamos começar então A nossa culinária de hoje Para a nossa receita Nós vamos utilizar 250 gramas De macarrão Pode usar o que você quiser Eu estou colocando esse Porque eu gosto Ok? Depois Nós temos Três tomates Cortadinhos Para fazer O nosso molho Para o molho vai também Uma cebola Cabeça Picadinha Dois dentes De alho Cortadinho Também Eu vou colocar Três colheres Tipo sopa De azeite Vamos colocar É claro O nosso sal Para o molho Vamos utilizar Três colheres De molho De tomate De sua preferência Esse aqui é opcional Viu gente Eu vou colocar Meia caixinha De creme De leite Vamos colocar Uma colher Não muito cheia De margarina Eu estou usando A sem lactose Então a hora Que você vai fritar Coloca o azeite Mas coloca A margarina Junto Então a margarina Também O azeite Para não queimar A margarina Pimenta do reino A gosto Eu vou colocar Um pouquinho De margarina Aqui Que eu gosto Muito Vamos colocar O sal E agora O nosso Macarrão Deixar ele Cozinhar Do jeitinho Que você gosta Tá bom E daí Eu mostro Ele prontinho Para vocês Cozido Ok Bom Eu já tirei A água Do macarrão Tá Agora eu vou Reservar Porque nós vamos Fazer O molho Então aqui Eu já coloquei O meu azeite Coloquei Três colheres De azeite Duas, três colheres E vou colocar Uma colher De margarina Junto Deixar derreter E vamos Fritar Não fritar Muito Vamos Caramelizar Ela vai dar Uma murchadinha Que é a cebola De cabeça Vou colocar Aqui Já vai começar A fritar Depois que ela estiver Assim já Fritinha Daí nós vamos Colocar Os tomates Olha Eu vou colocar O alho Mas eu já Vou colocar Também O tomate E vamos Deixar Com que o tomate Desmanche Um pouco Por isso que tem Que ser bem Madurinho Ok E vamos Deixar Então Ele junta Bastante água Então Daí ele cozinha Ok Bom Agora Vamos ver Nosso molhinho Agora Eu vou colocar Meu molhinho De tomate Vou colocar Um pouquinho De sal Porque aqui Não tem sal Vou colocar Um pouquinho De pimenta Que eu amo E vou colocar O creme De leite É opcional Gente Sério É que eu gosto Mesmo Por mim Eu colocaria Creme de leite Em todas As minhas culinárias Agora Eu desligo E vou Preparar O meu prato Agora Eu vou Colocar Aqui Já que O pessoal Gosta De De molho Não muito Carregado Aqui Está O nosso Nosso Macarrão Não é o molho Vermelho Mas é o molho Rosé Por motivo Do creme De leite Gente Uma delícia Você pode Fazer esse molho Bem grossinho Do jeito Que você quiser Esse aqui É do jeitinho Que eu gosto Tá bom E eu vou Colocar um pouquinho De orégano Que eu gosto Muito também Bom Bom gente Aqui está Minha culinária De hoje Está concluída Ok Esse macarrão É um macarrão Simples de fazer Delicioso Essa receita Essa receita Quando você For utilizar Os tomates Eles tem Que estar Bem madurinhos Bem vermelhinhos Que ele tenha Bastante massa Para dissolver E deixar O molho Bem vermelhinho Eu não quis Usar Outros ingredientes Para deixar O molho Bem vermelho Então Eu fiz Dessa forma E tenho certeza Que ficou gostoso Agora É só experimentar Agora É só se servir Eu gosto Muito do orégano Na comida Eu acho Que ele deixa Um gostinho Tão especial Quanto o bacon Também deixa Na comida Muito bom Hum Que delícia E como O macarrão Ele está Al dente Esse molhinho Ele vai enxugar E vai ficar Maravilhoso Você pode Colocar um pouquinho De azeite Por cima também Fica bem gostoso Mas não exagere Porque também É gordura Ok Então aqui está A minha dica No dia de hoje Espero que vocês Tenham gostado E se existisse um jeito mais humano De cuidar da sua vida financeira Daqueles que você escolhe Entre a tecnologia E o atendimento Olho no olho No Cicred O atendimento é próximo Com soluções financeiras Ideais para a sua vida Porque aqui você é sócio Da cooperativa E os resultados financeiros São reinvestidos Na sua região Impulsionando A economia local Venha para o Cicred Onde o dinheiro Rende um mundo melhor Hoje eu quero Passar para vocês A promoção Que está acontecendo Aqui na Casa Matos Camisa Masculina Camisa Manga longa Que agora está Por R$ 99,90 Essa camisa Você comprava E a partir de R$ 140 R$ 160 R$ 220 E nós colocamos agora Na promoção São várias estampas Tem camisa lisa Também Todas essas daqui Nessa Arara Por R$ 99,90 Aproveite E venha buscar a sua Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entra nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança Para o Cicred E concorra A R$ 2,5 milhões Em prêmios Em dinheiro E o programa Nota Meires Chegou a final Mais uma vez Obrigada pelo carinho Pelo amor E atenção De vocês Muito obrigada Mesmo E eu volto A qualquer momento Com mais uma edição Do programa Para vocês Com mais novidades Ok? E mais culinária Tchau, tchau